O blues da canção Da festa de São João Estrelas no céu Amassando amor Ainda sei seu nome Ainda rola um beijo No vendaval Do carro a céu A vida girar Por nós Baby, a noite, a lua vem Baby, a noite, a lua vem Baby, a noite, a lua Pap cana Baby, a noite, a lua vem O blues da canção Da festa de São João Estrelas no céu Amassado amor Ainda sei seu nome Ainda rola um beijo No vento aval No caro céu A vida gira Vão por nós Meia noite a lua vem Meia noite a lua vem Meia noite a lua Vão por nós 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 Amassado amor Ainda sei seu nome Ainda rola um beijo Vão por nós No vento aval No caro céu Vão por nós Vão por nós Meia noite a lua vem Meia noite a lua vem Meia noite a lua vem Vão por nós 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 Vão por nós